Olá, querido amigo do nosso minicurso, mais uma aula exclusiva pra você. Você criou o seu canal no YouTube, agora você precisa aprender a ser encontrado. Ou seja, tem algumas coisas que você precisa para que as pessoas te achem. Então eu listrei aqui três coisas e eu vou mostrar pra você na prática o que você tem que fazer com exemplos, perfeito? Então a primeira coisa que você precisa ter pra ter sucesso dentro do YouTube é ter capas incríveis, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo pra você, aqui é o nosso canal, perfeito? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar, vou pesquisar o canal de alguém. Vou pesquisar aqui sobre dieta, perder barriga, como perder barriga, como perder barriga. Então olha só, essa aqui é a primeira coisa, são capas que chamam a atenção do seu possível seguidor. Tá vendo aqui, tem uma mulher bonita, tem uma capa bem chamativa. Quando passa o dedo por cima tem uma mulher de jaleco, provavelmente é uma nutricionista. Tá aqui, a pessoa colocou alguém barrigudo e alguém sequinho. Tá, então é importante você estar ligado nisso. Tá, e ele deu um exemplo aqui com suco verde. Todo mundo gosta de um suco verde. Tá, aqui tem uma aula. Então é muito importante quando você tá criando aí o seu canal do YouTube, você ter atenção com as capas. Capas que chamem a atenção do seu cliente, tá? Do seu seguidor. Então a segunda coisa que você precisa é ter uma boa descrição. Que meu maior erro é o meu maior erro ao tentar perder barriga. Tá, então todo mundo errou ao tentar perder barriga. Então ele fala qual foi o maior erro dele. Então, normalmente essas pessoas que estão querendo perder barriga vão olhar o vídeo dele. Tá, então o número de visualização vai subir. Sempre tem que ter alguma coisa no título que chame a atenção do cliente. Suco detox. Desintoxica para emagrecer e perder barriga. Tá, então é importante você ter um texto aqui, um título chamativo. Tá, então isso aqui são coisas que você precisa estar atento. Toda vez que a pessoa entrar aqui pra pesquisar alguma coisa, ela vai olhar a capa e vai olhar o título. Então você colocar aqui, por exemplo, 3 dicas para você perder barriga em 10 dias. Perca barriga apenas bebendo água. Beba 2 litros de água e perca 5 quilos. Entendeu? Então esse tipo de capa, esse tipo de título chama muito a atenção. E as pessoas clicam realmente para assistir. Tá, outra forma de você ser encontrado no YouTube É quando você paga, tá? Você paga aqui, toda vez que você ver isso aqui, ó, anúncio. Quando tiver escrito aqui anúncio, é porque alguém pagou pra ele estar aqui em cima. Os vídeos que aparecem na primeira página, como perder barriga. Vamos botar outro título aqui. Como perder... É, vamos botar perder peso. Vamos perder peso. Ó, normalmente os que aparecem em primeiro lugar são títulos, são pessoas que pagaram pra poder aparecer em primeiro lugar, tá? Então vamos lá. Como ganhar massa muscular. Tá vendo, ó? Normalmente é assim, tá? Pessoas que pagam aparecem nos primeiros, são mais bem ranqueados, tá? Então normalmente a pessoa que paga vai ter aqui em cima escrito anúncio, tá? Ele vai estar com título bom e vai estar também com uma capa muito boa. Ó, então é importante você estar sempre atento nisso quando você... Como aprender a dirigir. Tá vendo, ó? Anúncio. Tá? Tem nicho que tem mais de um anúncio. São várias pessoas anunciando. Como ganhar dinheiro. Ó, presta atenção. Ó, anúncio. Vamos colocar como aprender marketing digital. Anúncio. Tá vendo? Então sempre esses nichos de saúde, de ganhar dinheiro, sempre vai ter alguém anunciando, tá? Que é lá no YouTube Ads. Você faz aí uma campanha ali, né? Junto com o Google, o YouTube e o Facebook. E aí você faz os seus anúncios e aí você fica mais bem ranqueado aqui em cima. Seja pra vender um produto digital ou seja até mesmo pra você ter mais curtida, visualização, mais pessoas se inscrevendo no seu canal. Você tem que ver qual é o propósito de você fazer um anúncio. Tá? Outra coisa que é bem interessante também são os vídeos recomendados. O que é o vídeo recomendado? Por exemplo, vamos entrar nesse vídeo aqui. Ele tá falando sobre marketing digital. Precisando de um logo pra sua marca? Então, esses vídeos aqui, ó. Esses vídeos são vídeos recomendados. Eu entrei nesse vídeo desse rapaz, é o vídeo que tá aqui. Mas tem aqui vídeos recomendados. O que que você precisa para que os seus vídeos sejam recomendados? Que ele seja assistido por mais de... Por mais... Suposição. A metade do vídeo. Se você, por exemplo, fez um vídeo de 10 minutos, a pessoa tem que ter visto pelo menos 6 minutos do seu vídeo. Ter bastante like, ter bastante comentário. Isso aí são os algoritmos do YouTube. Então, é importante você sempre pedir para as pessoas comentar, para as pessoas fazerem... Dar o like, para as pessoas compartilhar. Porque isso faz a plataforma entender que o seu conteúdo é de valor, é relevante. Então, 3 coisas que você precisa aí para crescer o seu canal no YouTube. Capa, bacana. Descrição do vídeo, bacana. Você precisa aí fazer anúncio se você quiser, se for o seu propósito. E você precisa também pedir as pessoas para curtir, comentar e compartilhar os seus vídeos. Então, quando você estiver gravando vídeo para o YouTube, lembre-se sempre dessas 3 coisas. Capa bacana. Título bacana. Se você quiser realmente impactar mais gente, fazer anúncio e para o seu vídeo ser recomendado, curtir, comentar e compartilhar. Que são os algoritmos do YouTube. E outra coisa que eu não te falei, que é extremamente importante também você entender, é justamente você ter um conteúdo relevante. As pessoas não vão ficar muito tempo no seu vídeo se o seu conteúdo for fraco. Então, busque sempre melhorar o conteúdo. Domine um assunto. Estude. Ou então, seja coisas que você já pratica. Se você trabalha aí com, por exemplo, você é médico. Você é da área de cardiologia. Então, você não vai ter dificuldade de falar sobre cardiologia. Se você é mecânico, você não vai ter dificuldade de falar sobre conserto de carro. Entende? Então, procure sempre áreas que você domine. Que aí vai ficar muito mais fácil. Quando você estiver gravando seus vídeos. E aí o conteúdo vai fluir. E as pessoas vão gostar muito de assistir o seu material. Tá bom? Então, é assim que você cresce o seu canal do YouTube. Beleza? Até a próxima aula. Tamo junto.